Bom dia, bom dia A chuva que é bom meu filho Vai dar um dominar pra levar que já está em 19 de novembro O ano pra achar em prevenção de 4 mil reais lá na Vardado de Fazenda Que é parceiro, vai ser no parque de pio De pio do mundo O ano pra achar em prevenção de 4 mil reais lá na Vardado de Fazenda Não queira aproveitar, agora eu sei E o patrão vai do dia, né? E de hoje vai rege É maravilha, é gasolina, pipi, é gasolina, pipi Não pode ouvir uma buzina E essas meninas, pipi, essas meninas, pipi Virou Maria, vozinha que tudo começou, ó E essas meninas, pipi, é gasolina, pipi, é gasolina, pipi, virou Maria, gasolina E essas meninas, para o Jorginho, mandou para o Jorginho, eita O rapaz, o rapaz, chorando demais, querendo você E eu não tenho dinheiro, sou aluno, que eu posso fazer? E eu expliquei tudo pra ela Estudo por ela, ela não quis entender E eu comentei planta de bicicleta Ela tirou o pulmão da rota e não quer mais E vê, e olhe bem O que será que essa menina de hoje Não quero aproveitar, não vai poder ser Um é, e é, as horas, na hora de hoje E gasolina, pipi E o nome dela é Raisa, do Pedro É o Marinho, é gasolina E gasolina, pipi, é gasolina, pipi Virou Maria, gasolina E gasolina, pipi, é gasolina, pipi Bola, pegando Marzinha Oi É gasolina, bim, bim Bora, Zé de Deus Viu, Maria, gasolina Donato do Mano do Viseiro Meu parceiro Zé de Deus Meu parceiro Zé Zé contou Zé contou Avança no caixa, todo mundo vai Encaixa agora, encaixa agora Agora em baixo, encaixa, encaixa Encaixa agora, encaixa agora Fizem o regom, desce Fala os homens, Fala os homens Fala os homens, Fala os homens 16 de novembro, desmaquilhado 26, 16 de novembro, desmaquilhado Glória e maria, vai dançar como é que nós Avança no encaixado, é melhor que você que faz Depois do bebê, agora é hora de casquero Vê que é bom de friseira na chuva Quando parar, avança no encaixado, é morena Você vai abrir, não vai querer Avança no encaixado, é melhor que você que faz Avança no caixa, encaixa na hora Avança no encaixado, é melhor que você que faz Que é bom de friseira né Avança no encaixado Agora em baixo, capa Vem caixa Avança no encaixado Agora em baixo, graça no encaixado me faz Coisa boa Meu parceiro Fernanda Você alazou a prova d'água Vamos Somos abençoados, gente, por Deus A saga de um vaqueiro É grande demais Mas parece que você tocou Que ela é boa, a minha gaveta E da tirotina não segura o relacionamento E o jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendo Você me acostuma, eu me abajo Você me acostuma, eu me abajo Você me acostuma, eu me abajo Vai, vai, não te quero mais Eu me acostuma, eu te beijo Eu me acostuma, eu me abajo Vai, vai, não te quero mais Eu me abajo Vou, vai, não me abajo Deixa ele pra cá, vamos, vai Cuidado que rotina não segura relacionamento Agora galera tá ligado, gente, eu aprendo a te amar Eu desaprendo Seu amor e eu teu beijo Não te quero mais Seu amor e eu teu beijo Se inscreve no canal, galera, deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Agora vamos ter participação especial, vai Nossos parceiros, irmãs Tem amores na vida que não são pra vida E na verdade eu e você somos a prova viva Vamos, vamos pra família Dondon que tá marcando presença Vila Dondon, galera top que tá marcando presença E ritmo de mapejada